Houve algumas questões que foram muito complexas lá. A principal delas foi o tempo todo, politicamente falando, a duração do mandato do presidente da República. A outra foi parlamentarismo ou não. Então, a maioria do PMDB era favorável ao parlamentarismo, pelo menos a maioria da Comissão de Sistematização. E se não era a maioria, o Afonso Arinhos era favorável, eu me tornei favorável, o Covas era favorável, nós todos éramos favoráveis ao parlamentarismo. Então, na primeira versão que saiu da Comissão de Sistematização, se criava o sistema parlamentarista. Dois, se encurtava o mandato do presidente da República. As corporações todas se mobilizaram na Constituição. Quem mais se mobilizou foram os juízes. Eu, presidindo a Comissão de Sistematização, tive que pedir aos juízes que abandonassem a sala, porque estavam perturbando. Depois tinha os juízes, todos os militares, muito menos, não houve pressão. Polícia militar, sim. Polícia civil, sim. As várias categorias profissionais pressionavam para entrar na Constituição. Houve uma coisa que eu acho que é muito interessante. A quantidade de emendas populares ou de textos enviados à Constituição é brutal. Deve estar tudo no Prodazém. Quer dizer, foi um momento em que o Brasil sonhou. A principal polêmica foi a questão da reforma agrária. Houve essas políticas, foi a questão da duração do mandato e parlamentarismo ou não. Na questão das questões sociais, mas a principal foi a estabilidade do emprego e a questão da duração do mandato de trabalho. Definição da empresa nacional ou não. A manutenção dos monopólios. Esses foram os temas que pegaram mais fortemente a discussão. Quando terminou a Constituição, com o Eduardo Jorge, não sei se você é tornista, Eduardo Grecho, nós fizemos uma proposta que era a seguinte, acho que houve uma Constituição de 1823. Dividir os vários itens da Constituição entre os que são cláusula pétrea, os que para modificar, precisavam de não sei quanta porcentagem, os que podiam quase que modificar como lei comum. É um regime semi-rígido. Semi-rígido. Porque nós percebemos que a Constituição estava entrando em matéria que era não constitucional. Talvez, a meu ver, o principal defeito da Constituição é a prolixidade. Ela não fixa a regra do jogo apenas, mas também o resultado da partida. Agora, qual é a sua análise em síntese? Por que isso aconteceu? Porque você tinha uma demanda generalizada e uma descrença no valor da lei. Então, a Constituição garante. Não vai mexer. E havia um momento, estávamos sendo autoritarismo, queríamos garantir isso. Era esse o espírito. Eu creio que teve um terceiro fator. Você falou de querer ter desconfiança com relação ao legislador. A conveniência para as corporações de que a Constituição fosse assim. Até porque as coisas específicas eles ganham. Um terceiro fator, eu acho, foi a superinflação, a angústia de se oferecer para a população coisas diante do quadro de crise. E a Constituinte foi vendida como panaceia. Essa que é a verdade. A Constituição toda foi feita com o espírito do parlamentarismo. E isso não mudou. Então, ficou uma coisa meio complicada. Se você olhar bem as funções, é que o Congresso não exerce de fiscalização enormes do Congresso. Porque era como se fosse parlamentarista e estava ligado àquilo ali. Tanto foi assim que quando foi na comissão de redação final, eu fui membro dela também, nós tivemos que tirar muita coisa. Porque era contraditório com o presidencialismo. Mas só se mudou isso, quer dizer, todo o resto que tinha aqui, como medida provisória, que é a mais gritante. Mas outros mecanismos seriam mais facilmente justificáveis no parlamentarismo do que no presidencialismo. Então, muita coisa que o presidente começou a usar a medida provisória é porque atribuições que deviam ser do executivo passaram para o legislativo. Então, a gente tinha que mudar muita coisa. Recentemente voltou a ideia, quando falaram de exclusivo, podia ser exclusivo também nesse sentido. Agora, eu não creio que você possa, democraticamente, delegar a um conjunto de sábios a responsabilidade de fazer a Constituição. Os sábios podem escrever o que quiserem e ter influência. Se tiver influência, então vai. Eu não acho que você possa, talvez, seja, o cachimbo entortou a minha boca, eu fui para o senador. Mas eu acho que é irrealista pensar que você tem outras pessoas que não estão na vida política. Existe um poder abstático, é o poder da razão. É, absoluta e tal. Eu não acho que isso seja viável. No que se refere ao parlamentarismo, não deixou de ser aprovado por causa disso. Eu acho que não foi aprovado por causa da mistura entre mudança de sistema político e prazos para eleição, mandato de Sarney, etc. Se não tivesse havido essa segunda questão posta, o parlamentarismo teria sido aprovado. Era a maioria. Era a maioria. Teve crescimento econômico, teve até alguma distribuição de renda, teve melhoria objetiva, mas você não tem uma sociedade que eu chamo de decente. É que os serviços sociais básicos, educação, saúde, transporte, são assegurados, tem qualidade. É qualidade. Então, eu acho que começa a haver um desenho. Mas isso é porque pode hoje. No nosso tempo, antigo, não tinha condição de nada, nem de colocar a questão da pobreza como já foi possível colocar a partir da Constituinte. Nem isso tinha, porque a pobreza era muito grande, você tinha que crescer. Depois você teve que fazer a democracia e melhorar, incluir. Agora você precisa de mais coisa. Você precisa de uma sensação de justiça, menos desigualdade, bem-estar, qualidade de serviço. Acho que é isso que está aí, é o meio ambiente. São esses os temas que estão motivando a juventude, suponho. Ou pelo menos até onde eu posso alcançar. O queutcharia é a família? Sim. Legenda Adriana Zanotto